71 anos de Casa das Linhas. Você vai ganhar o presente que tá cheio de promoção. Dá uma olhada aqui, ó. Tem lãs 40 gramas a partir de R$ 3,90 o novelo. Tem de 100 gramas a partir de R$ 5,90 o novelo. Tem linha Supremo pra crochê R$ 5,90. Tem barbante colorido, 700 gramas, R$ 13,90. Tem a linha Clea, R$ 12,90. Meada Moline de R$ 2,40. Olha que preço legal, R$ 2,00. E o rolo de TNT com 50 metros em todas as cores, R$ 79,90. Cursos grátis. Ó, é só você adquirir o material e você faz cursos bem legais aqui na Casa das Linhas. Fez, vem cá. 71 anos é pra qualquer um, hein? 71 anos não é pra qualquer um, não, hein? Aproveita. Obrigado, clientes, pelos 71 anos de loja. É isso. Aqui no Calçadão da Marechal e também em Birigui, na saudade. O pessoal tá te esperando. Quem ganha é você.